Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais uma parte da minha série de Starbound aqui no canal. Na parte passada nós nos aventuramos na dungeon e pegamos muitas moedas, recursos e tudo mais. E hoje, nessa parte, nós vamos partir para mais aventuras, isso mesmo. Nós vamos procurar uma outra dungeon, matar mais monstros e quem sabe descobrir alguns bons tesouros. Mas antes disso, eu quero convidar vocês para a gente fazer um pouquinho de crafting aqui. A gente está usando essa amadura de Cooper, no caso, e eu queria fazer a amadura de Silver. No episódio passado, a gente ficou com poucos horas para fazer isso, por isso eu me dei ao trabalho de falar um pouquinho mais para a gente começar esse vídeo já todo amadurado, todo supremo. Então vamos lá, vamos aqui na minha Anvil. Então vamos entrar na parte de amadura e aqui o que a gente pode perceber é o seguinte. A partir do set de Cooper, a gente pode vir para o set de ferro ou a gente pode subir para o set de silver, que fica ali para cima, é isso. Mas o set de silver dá muito mais amadura. Por exemplo, aqui o silver chestplate dá 10 de armor, enquanto o hatchling dá 5, então tipo metade. Só que ela dá essas proteções aqui de raiozinho e tudo mais, mas eu imagino que a gente está querendo proteção física mesmo. Então vamos lá, a gente precisa das amaduras antigas para fazer o crafting, está vendo? Cooper chest piece. E eu imagino que é só tirar, então eu vou tirar todas as amaduras do nosso carinha. Isso. E vou deixá-las aqui. Nossa, nós somos pelados, isso é o vídeo 18 mais agora, né? Então vamos lá, deixa eu escolher aqui a amadura. Vamos começar pelas griffs. Elas custam pouco os pixels, está vendo? Essa aqui custa só 10, essa aqui 20. Contas de baixo, estou custando 150, 200, 350, que é muita coisa, né? Então vamos vir aqui, vamos craftar, começar com a graves. Eu não sei se eu vou ter o suficiente para fazer tudo. Eu acho que sim, 55. Eu quero fazer o helmet, então, que eu acho que é o mais bonitão. A chest piece, que eu acho que deve ser fundamental. Aí vai dar certo. Então vai ter material para todos. Vamos equipar então. Ah, ele já equipou. A gente está parecendo o Jason, meu Deus do céu. Deixa eu ver se abriu, inclusive, mais alguma opção de crafting aqui. Quando você crafta alguns itens, às vezes habilita outros. Então não, não habilitou para a gente. Talvez se a gente fizer o de iron, habilita. Mas eu não vou enrolar com isso, a gente pode fazer isso em outro vídeo. Nós vamos partir para a aventura e testar, ver se essa armadura nos dá muita defesa mesmo, né? Eu vou sair aqui, que eu quero teleportar para a nave, finalmente, seguindo a dica que todo mundo vem me dando. Dessa aqui, dessa setinha que faz você teleportar para a nave. Agora, é muito importante ressaltar o seguinte. Se você tiver um ambiente interno, isso quer dizer que tem um fundo. Você não consegue teleportar. Na hora que eu saio da casa, aparece. Na hora que eu entro na casa, desaparece. E outra coisa, você tem que estar na superfície ou muito próximo da superfície para você conseguir teleportar. Lá no meio da dungeon, não dá. Mas mesmo se estiver próximo à superfície, lembra de tirar o fundo. Senão você não vai aparecer isso aqui para você. Então vamos lá. Deixa eu teleportar para a nave. Minha navinha está normal. Eu sei que às vezes você vê fotos de naves modificadas. Eu prometo mostrar isso para vocês no futuro. Sai um mod para você construir a sua própria nave. Bem legal. Nós vamos para outro planeta. Eu andei dando uma olhada nisso aqui. Porque esse planeta, a gente está muito forte para ele. A gente está matando os bichos com uma porrada, né? Então nós vamos para um outro planeta para fazer algumas explorações. Aqui, por exemplo, tem esse aqui que é a Lua, nível 3. O problema é que a Lua é muito fria. É muito chato. Você tem que ficar fazendo fogueira toda hora. Esse aqui no nível 8 está difícil para o meu personagem. E a gente vai nesse aqui, o nível 4, Bioma Árido. Vamos explorar. Então eu vou colocar para viajar. Eu não sei quanto de combustível isso vai consumir. Eu imagino que deve ser esse verdinho aqui que deve estar indicando. Então eu vou dar Gol. Isso, ele já consumiu o combustível aqui. Dão 277. Eu acho que a gente vai conseguir voltar com esse combustível também. Não tem problema nenhum. A gente vai esperar tipo super load. O pessoal vem fazendo mod para nave. Porque realmente, você fazer a sua casa na nave é muito melhor. Você coloca as suas coisas todas aqui. E você pode ir viajando para todos os planetas. E sempre ter isso à sua disposição. Não precisar voltar para o seu planeta natal nem nada. E é exatamente isso que eu vou tentar fazer e mostrar para vocês. Porque eu acho que vale a pena. Você faz as plantações na nave. Você coloca todas as suas ferramentas. Baús aqui dentro. Tem uns caras ainda que fazem umas naves tipo a Estrela da Morte. Eu achei bem legal. Pronto. Deixa eu só esperar esse loading aqui que eu acho super demorado. Pronto. Jump complete. E agora a gente já vai ateissar nesses planetários. O bom dele é que... Eu imagino que a gente não tem que se preocupar com temperatura. Pelo menos não. Na parte do dia. Olha aquele planeta nível 8 ali de fundo. Bem bonitão, né? Então eu vou descer aqui. E eu lembro que eu achei alguma coisa para a gente fazer bem legal mesmo. É aqui para a direita. Então vamos lá. Eu lembro que eu acho que tem uma dungeon. Aqui a gente já vai ver que as coisas são diferentes. Os monstros são diferentes. É... Eu imagino que deva ter mais tesouro também, né? Eles pelo menos morrem em duas porradas. Eles são nível 5 no caso. Esses bichos azuis completamente estranhos. Não. O artista que fez os monstros desse jogo com certeza é um cara bem maravilhoso. Maluco. Tem uns monstros que tem uma melancia na cabeça, velho. Meu Deus do céu. Eu acho que está um pouquinho mais para cá. Eu não vou minerar muita coisa. Aliás, eu estou com uma picareta de ouro agora. Que eu achei. Num dos baúzinhos lá do subterrâneo no outro planeta. Nenhum... No condicionário especial. Simplesmente tinha um baú lá. E dentro dele tinha uma picareta de ouro. A minha de silver também está com a durabilidade zero. E eu fiquei tentando minerar com ela ainda. Minerando, minerando, minerando. E aparentemente dá para você fazer isso. Eu não sei se ela quebra em algum momento. Ela foi com a durabilidade nada, nada e consegui. Eu acho que o que a gente quer... Dar um pouquinho para cá. Ah, aliás. Uma coisa muito importante. Eu vou craftar para a gente algumas... Bandages aqui. Bandagens, isso. Que vai para curar a gente. Eu vou craftar várias. Vou colocar ali no 6. Tem essa climbing rope também. Eu acho que isso aqui é a novidade do último patch. Que saiu essa semana. Teve um patch que balanceou um monte de coisas. Acrescentou outras. Parece que inclusive... Tem um pedaço lá do sistema de pets. Parece ser bem legal. Vem cá. Que dinosauro. Isso. Bom, eu acho que a gente... Deve estar chegando. Não sei se a gente passou ou não. Talvez esse negócio está aqui embaixo. Não. Vamos caminhar um pouquinho mais para frente. Depois a gente só tem que tomar muito cuidado. Para eu não morrer. Olha essas tartarugas, velho. Vem cá. Não. Até que elas são bem fortes. Mas eu estou levando muito menos dano agora com essa amadora de silver. Eu acho que valeu a pena craftar ela. Vem cá, super tartaruga. Ela ficou presa lá. Vou deixar essa tartaruga lá. O pet também prometeu que vai corrigir algumas coisas desses monstros ficando presos e tudo mais. Antigamente os monstros bugueavam. Parece que não dá para você mais atacar pela parede. Que é uma coisa que dava para fazer também. Beleza. Deixa eu até usar uma bandagem. A gente está com menos seis. A gente não vai ficar dormindo, não. Imagino que a bandagem vai conseguir manter a gente vivo por bastante tempo. Eu estou achando que a gente deve ter passado do lugar, velho. Que é uma entradinha bem safada, assim. Vem cá. Morro vocês. Olha. É tipo um bônus aqui. Às vezes é poison. Eu detesto. Nossa senhora, velho. Que tristeza. Oh, meu Deus. Me lembre de nunca mais mexer nessas porcarias. É sempre poison, velho. Nunca nada benéfico para mim. É sempre alguma coisa horrorosa. Mas tá bom. Eu acho que eu passei do lugar que eu tinha visto. Então nós vamos... Chegando lá. Deixa eu ver aqui. Tem muita coisa que a gente pode andar para baixo. Aqui também. Tem muitas cavernas. Como esse planeta é nível mais alto. Então se a gente explorar a profundeza dele. Provavelmente a gente vai achar algumas coisas melhorzinhas. Se você achar. Aí manda uma energia positiva para mim. O lugar de entrar. Deixa eu ver aqui. Não. Não é ali. Eu devia ter sido um pouquinho mais esperto. E marcado esse lugar com alguma tocha. Com alguma coisa assim. Olha que pássaro, velho. Ele quer me atacar. Ele dá um peido. Ele vai ter que peidar um pouquinho mais forte. Para conseguir me acertar. Aqui desce. Também é uma mina. Eu também quero procurar o próximo tia de minérios. Naquele planeta que eu estava. O máximo que eu consegui achar foi ouro. E a gente ainda tem que achar platina. E diamante ainda. Dá para você fazer a piquex diamante. O que é isso, velho? O cara levou um tipo... Super knockback aqui. Tartaruga horrorosa. Você também morra. Morra você também, seu bichinho azul. Eu vou caminhar até um pouquinho mais para a direita. Até achar essa dungeon. Aí eu prometo para vocês. Que eu vou cortar o vídeo lá. Então, já já eu vou voltar. Beleza? Bom, pessoal. Cheguei no lugar. Olha só. Aqui é o lugar onde eu morri. No pelo aquele poison. Olha onde é que estava a dungeon. Bem aqui do lado, velho. Meu Deus. É o azar do vídeo, né? Deixa eu matar esse bicho aqui. Eu vou matar esses dois. Eu não quero que eles caiam. E eu acho que eu vou cavar. É, vamos cavar aqui para baixo. Vamos entrar de surpresa aqui. Tem um escopião ali, velho. Não parece muito amigável, não. Deixa eu cavar para esse lado aqui. Eu não tenho a mesma ideia se esses bichos serão fortes ou não. Eu só sei que eu quero essa máscara aqui. Vem cá, escopião. Não, morreu por uma porrada, velho. Que cara horroroso. Eu acho que eu quero isso aqui também, ó. Essas tumbas eu acho que eu não quero, não. Acho que eu não preciso delas. Olha, tem um bicho aqui. Deixa eu abrir uma porta. Tem que ter duas portas. Nossa, esse bicho não deu quase nada de dano. 26. Ai. Meu Deus. Deixa eu usar a bandagem aqui. Colocar um negócio aqui também. Vou começar a caminhar para a esquerda. Aí depois a gente caminha para a direita. Procurar algumas coisas. Muitos símbolos legais aqui. Na verdade eu acho que eu não vou pegar todos eles, não. Eu acho que eu vou deixar... Bom, aqui não tem mais nada. Ali é o final. Vamos andar um pouquinho para a direita. Eu acho que deve ser o espelho, assim. Deve ter um final também. A gente deve ter que andar para baixo para realmente descobrir os segredos. Talvez a gente já teste um boss aqui. Olha uma arma. O que é isso? Feeble Smacker. Não parece ser nada bom, não. Parece ser horroroso. É bom que esses bichos são mega ledos. Mas eles têm uma minha bem bonitinha, tá vendo? Um negócio meio rosa. Só falta um... Não, tem dois ali ainda. Eu vou andando com bastante cuidado porque... Eu não estou a fim de morrer e andar tudo isso de novo, não. Eu matei o Guilderbringer. Acho que eu não tenho a mínima ideia o que é. Blunt Walker. O que é isso? Então... É uma espada cega. Não. Eu vou usar a minha mesmo, vai. Olha, tem esse símbolo bonitão ali na parede. Esse aqui é legal de ter, né? Eu acho que eu até tinha um. Nossa, três cerras ali embaixo. A gente pode pegá-las. É, mas eu acho que eu quero... Tentar pular elas mesmo. Nossa, tem mais aqui, mano. Começando a ficar complicado. Vou matar esse pássaro antes de avançar. Velho, eu estou com muito medo de cair nessa serra e morrer. Então eu vou usar o shit mesmo do jogo. Que é colocar blocos. Adianta nada, né? Pô, serra. Se eu posso colocar umas coisas em cima. Vem cá. Deve ter... Deve ter alguma coisa aqui, ó. Não. Isso, morra. Não, aqui é só mais uma entrada. É. Eu tenho até grandinho pra isso aqui. Isso que a gente nem explorou ali embaixo, né? Olha, tem um computador. Vem cá. Será que dá pra eu mexer? Tá vendo? Ele até brilha aqui na hora que eu... Que eu fico com o botão. Mas eu acho que não. Dá pra pegar ele? Dá. Evian Flame Console. É, mais uma coisa bonitinha pra pôr na nave, né? Olha, isso aqui também é bonitinho. Eu tô tentando mexer em tudo, assim. Eu fico apertando... Ah, esse aí faz barulho. Pronto. Aqui também. Tem esses bichos. Muito... Vai bastante pra direita essa dungeon aqui, ó. Vem cá. Imagino se tem algum boss no final disso. Um machado, velho. Useless Wobber. O machado inútil. Isso não parece ser alguma coisa que eu queira, não. Isso aqui parece ser o Armor Penetration 6. Dá 20. Então, querendo mesmo, é pegar um escudinho. Dá pra você equipar um. Eu vi algumas fotos do pessoal. Aí você deve poder usar uma arma boa de uma mão. E usar o escudinho pra defender as porradas. Morra também. Aqui desce e vai pra direita. Vamos continuar indo pra direita. Até chegar ao final. Pronto. Aqui é o final. E a gente pode descer aqui. Não tem... Deixa eu cuidar desse bicho primeiro. Vou usar uma bandagem antes de enfrentar esses caras. Que eu posso cair bem tranquilo aqui. Pronto. Bom, mas aqui não tem nada. Acho que só essas estátuas. E essas coisas legais que dá pra você pegar e colocar na sua casa. Colocar um monte de máscara. E aí, esse jogo, em questão de decorativos. Eu acho que ele tá bem caprichado. Ai, peraí. Não, eu quero cair antes desse... Nossa. Era pra ter caído antes de eu levar a porrada. Não depois. Você matou o Feather Biter. Vem cá. Olha, tem alguma coisa que eu acho que é especial ali. Tá vendo? Até a coisinha tá diferente. Tá amarela. Eu quero cair lá. Esse escorpião é muito safado. Você vê ele me seguindo. Vou ficar aqui nessa ponta da escada. Estátua do coelho, velho. Ai. Não. Pronto. Colocar a estada de coelho, meu estranho. Olha, tem uma lâmpada. Esse aqui também... Ah, eu não tô pegando isso aqui. É tudo storage container, velho. Eu posso deixar esse aqui nesse negócio. Vou jogar algumas coisas fora aqui. Eu acho que eu não quero nenhuma dessas armas, velho. Muito horroroso aqui. Crepe o negócio. Deixa eu não quero isso aqui também. Não. Nem isso. Eu acho que eu não... Não, essas coisas eu vou deixar. Vou colocar no outro inventório aqui. Esses decorativos. Pronto. Aqui tem umas lâmpadas. Essa janela aqui é bonitinha, né, velho? Será que dá pra... Será que dá pra pegar? Tá vendo? Tipo, a grade, assim, de prisão. Tem um barulho muito estranho aqui pra baixo. Pilhas de livros. Silver bar. Silver bar eu quero. Por que eu vou ter pilhas de livros? Bom, eu não vou voltar por enquanto pra pegar as outras coisas. Esse é o safado, né? Que isso é Dark Souls, é? Você pula no lugar, já tem um bicho pra te bater. Vem cá. Deixa eu encurar aqui, ó. Ixi, aqui tem uma mega... Mega descida. E aquele também, velho. Eu vou fazer isso com cuidado. Que provavelmente deve ter algum tipo de pegadinha. Ah, claro, né? Pegadinha são uns espetos. Há algumas serras aqui embaixo. Vamos ver se do outro lado é a mesma coisa. Então, esse barulhinho... Barulhinho esquisito que eu tô escutando é provavelmente dessas serras. Eu vou... Tá, não é serra aqui também. Não sei se tem algum lugar que a gente deixou pra trás. Tem essa parte de baixo aí, né? Uma parte lá que a gente não explorou, né? A gente foi toda bem... Toda vida, assim, pra direita. E teve umas... Algumas partes mais inferiores que a gente não viu. E eu também deixei muito dessas coisinhas pra trás aqui, ó. Tá vendo? Eu não sei porque serve esse osso. Não, tipo, osso. Deixa eu pegar aquele outro também. Aquele outro sacófago. Então, tem... Goldior. Goldior é bom. E dinheiro. Deixa eu ver se eu deixei ali. Ah, tá. Vou pegar só mais esse e a gente volta. Tem isso, tem carne. Eu vou pegar essa carne aqui. Fome é um negócio que o meu personagem nunca mais sentiu. Eu mal alimento ele. Mas eu acho que até ele ficar com fome, ele já morreu. O clone dele, felizmente, já aparece alimentado, né? Então, a gente deixou pra trás algumas partes aqui pra baixo. Ué, o que que isso aqui tá sem tocha? Não quero mais esse osso, não. Acho que foi ali pra trás que a gente deixou. Uma parte que descia. Essa aqui, definitivamente eu vou colocar. Eu acho que eu não arrisco pular, não. Ah, tá. A gente tá deixando aqui pra trás as coisas também, né? Deixa eu pegar. Vou pegar livros. Vai que eles me tornam mais inteligentes depois. Pile of books. Tem aquela que eu não peguei. Ali. Ali que a gente não foi. Então, aqui a gente vai descer. E ver se tem alguma coisa especial aqui embaixo. Nossa, já tem um tio me esperando, velho. Deixa eu matar esse pássaro primeiro. Agora eu me encarrego desse tio. Vem cá, tio. Ah, não. Mas é só um lugarzinho pequenininho aqui. Então, infelizmente, eu acho que nenhum boss, nem nada pra gente hoje, né? Acho que essas dungeons estão muito tristes. A gente vai precisar entrar em alguns lugares mais difíceis. Vamos aproveitar o resto desse vídeo, então. Pra dar uma olhada. Um pouquinho do subsolo aqui desse mundo. Já que ele é diferente, né? Nossa, esse bichão aqui. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Eu acho que ele nem é agressivo. Eu tô batendo nele de bobo aqui. Deixa eu craftar mais algumas tochas. Eu acho que eu vou precisar de farmar um pouquinho mais de... De cavão também. Tô com muita grana. Dá pra achar uns NPCs também nesse jogo. Eu achei que é V1. E você pode... Nossa senhora. Que que é isso? É um caos. Meu Deus do céu. Caiu tudo. Que que é isso? É silva, será? Não, é cavão isso. Eu vou aproveitar e pegar. A gente vai precisar pra fazer as tochas. Aqui o negocinho é roxo. E já tem iron nesse mundo aqui, já na superfície. No primeiro mundo a gente teve que andar bastante até achar iron. Não sei se vocês lembram. E aqui tem tipo em abundância. Olha, ele parece que já tem ouro ali, ó. Então talvez a gente ache um pouquinho de platina aqui, será? Só de cair aqui, ó. Que é o próximo tia. Aqui tem silva. É, olha. Muita coisa boa aqui, ó. Aqui dá destes mais de um pouquinho. Não tem mais silva pra lá. Deixa eu matar esse peixe aqui só porque eu posso. Vem cá, tio. Não, pega o silva lá, pelo amor de Deus. Essa tocha funciona nesse lugar roxo. Ah, e esse negocinho aqui é ruim de quebrar. Mas tem mais silva. A gente pode quebrar um pouquinho da parte de cima. Pra poder pegar um pouquinho de fôlego. Deixa eu quebrar aqui. Isso. Não! Esse negócio tá... Não. Não é igual a Terraria. Se fosse, eu tinha feito um espacinho ali. E eu ia poder... Respirar por aquele lugar. É. Não. Não foi. Mas bem, galera. Eu vou continuar explorando essa parte underground aqui desse mapa. E eu vou terminando essa parte por aqui. E não deixe de acompanhar as próximas partes seguindo o link que eu vou deixar aí na descrição. É. E aí